Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu likezão, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, galera. Tem Nerd Elect, todo dia, meio-dia e tem muito vídeo no canal, mano. São mais de 2.200 vídeos pra vocês, pelo amor de Deus. Confere aí, quando tá passando uma moto no grau aqui. Enfim, lembrando, já não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Como eu falei, tem mais de 2.200 vídeos aqui. É vídeo bagaralho que a gente grava aqui todo dia, mano. Não é só, né? Antes que eu vim falar, rapaz, seu canal é só de react, eu não gosto muito. Mano, meu canal não é só react, tem gameplay, tem unboxing, eu dou dicas, só coisa boa. Confia, hashtag confia, mano. Enfim, hoje a gente tá com MHDrap, Vibe, cheguei a me afogar aqui, Vibe Genshin Impact 2. Ele tá ali, ó, com Genshin Impact, Pro de Sidney Scassion nos Beat. Aqui, ó, MHD, Sidney no Beat, yeah, yeah. Mano, a gente sabe que a pizzaria não para, né? Então, MHD e, mano, só fusão, né? Aquela, aquela fusão, as coisas boas. Então, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, não esquece de ir lá. Mano, comentar, né? Fala, vim pelo Rapanones, dá que namorar pra gente. E deixa o like aqui, mano, porque tu tá dando mole, tá dando mole, mano. Tá dando mole, não deixou o like nesse vídeo. E também tá dando mole, por quê? Porque não me seguiu no Instagram. Arroba Rapanones com SZ no final. Porque a coisa tá na descrição, ó, deixa você falar aí lá. E é nóis. Então, gente, vai debotando o Red Setzinho. Vamos tirar essa música e bora pra tela de gameplay. Gameplay é legal, né? Bora pra tela de react. Já estamos aqui. Não esquece de tirar a musiquinha de fundo. E vamos aproveitar. Mano, se é Sidney, MH, é sucesso. Deixa o likezão. Aqui, ó, se inscreve no canal do cara, mano. Não custa nada. Tá aqui, ó, bonitamente, ó. Ativa o sininho. Gente, só bora. Só bora. Olha, ganhamos uma escrita. Carai, mano, até que o problema é o xe é bom. Mano, que vibe. Que legal, mano. Ó. Carai, muito bom, véi. Eu tenho vontade de jogar guentinho de novo, hein. Mano, muito bom. Não esquece, vai deixando o like nesse vídeo. Mano, muito top. Dormir não dá xp mesmo, hein. Olha. Beatzinho do Sidney. Mano, a edit tá sensacional também, né? Caraca, mano. Salve, tropa. Baixa o que é o meu link que eu deixei na descrição. Playstation 5, Playstation 4, Windows. Mano, incrível. Parabéns aí. Sei que é um vídeo patrocinado, né? Ele ganhou pra fazer essa música, mas ficou sensacional, mano. Sensacional mesmo. Enfim, MHZim, ProdCity fizeram um som, um som zica, né, gente? Não tem o que falar, não tem o que falar, mano. Por mais que seja um som patrocinado, ficou top. Então não esquece, curtiu, deixa o teu like, se inscreve no canal. O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Não esquece de ir lá também, fazer um comentário legal. E, mano, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Lá tem muito conteúdo top e aqui tem conteúdo todo dia. Então segue nós aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.